E um militar aposentado do Exército foi baleado numa tentativa de roubo na Zona Sul de São Paulo. Poucas horas antes, um policial militar também foi atingido no ABC Paulista. O Salles está monitorando essa história pra gente, tem acompanhado tudo, inclusive a gente está nesse caso desde ontem, e agora ele traz as atualizações desse caso. Tudo bem, Salles? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News na TV. Um dos suspeitos, Casa, ele já foi identificado, viu? A Polícia Civil organizou uma coletiva de imprensa, inclusive, pra dizer que localizou esse suspeito. O rapaz, ele aparece em algumas imagens de câmeras de segurança lutando com esse policial militar. A vítima foi abordada quando chegava em casa de moto. O policial é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e estava na capital pra participar de um curso. Ao ser abordado pelos criminosos, ele reagiu, mas acabou atingido com um tiro no ombro. Os bandidos fugiram e apenas uma das motos, sem levar absolutamente nada. A moto foi abandonada pelos assaltantes e foi o ponto de partida, inclusive, pra essa investigação. Ela estava com a placa adulterada e tinha acabado de ser vendida ao rapaz de 17 anos. Segundo a polícia, o menor foi quem atirou nesse policial. A polícia entrou em contato com a família desse adolescente e ele deve se entregar a qualquer momento à justiça. O segundo suspeito envolvido nesse assalto ainda não foi localizado. Já no bairro do Ipiranga, zona sul aqui de São Paulo, um militar aposentado do exército foi baleado durante uma tentativa de assalto. A vítima saía do clube de tiro onde trabalhava quando foi abordada por criminosos que queriam levar o carro dela. Os bandidos atiraram e fugiram sem levar nada. O homem foi atingido no pescoço e levado de helicóptero águia da polícia militar até um hospital da região. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. Os dois casos ainda seguem investigação pela Polícia Civil, Casa Grande. Beleza, Salles. Vamos atualizando esse caso conforme a polícia divulgue mais informações. Obrigado por enquanto.